Mais de 200 municípios mineiros com até 50 mil habitantes receberam hoje caminhões e máquinas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Um investimento de 67 milhões e meio de reais que vai beneficiar mais de 100 mil agricultores familiares de todo o estado. Essa é a 17ª entrega de equipamentos agrícolas a municípios de Minas Gerais. São 138 caminhões caçamba, 64 motoniveladoras e 24 caminhões pipa. Os investimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário ultrapassam 67 milhões de reais. Devem ser beneficiados mais de 100 mil agricultores familiares. A presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves das máquinas e lembrou que a maior parte da produção rural brasileira está nos municípios de até 50 mil habitantes, o alvo do programa PAC Equipamentos. Arley Lopes Oliveira é prefeito de Virgem da Lapa, cidade de 15 mil habitantes em Minas Gerais. O município fica no Vale do Jequitinhonha, uma região semiárida que sofre com a seca. Eu já estou na terceira máquina, estou aqui hoje recebendo um pipa, pipa esse que vai beneficiar o Vale do Jequitinhonha e a minha cidade. Ele vai ter mais de 2 mil famílias na nossa cidade. Já foram entregues 1.740 máquinas no estado. As cidades ainda vão receber outros 904 equipamentos. E o investimento total vai ser de 726 milhões de reais, com quase 400 mil agricultores familiares beneficiados. Nós compramos máquinas de todos os estados da federação que tem produção de máquinas e criamos emprego aqui na região. Da mesma forma, no Minha Casa Minha Vida, nós geramos emprego. Nós geramos duas coisas, casa e emprego. Como aqui, nós geramos máquina e emprego. Sempre que você tiver condições de gerar um produto de consumo ou um produto de investimento e emprego, você está fazendo a roda da economia girar de forma virtuosa.